Mais de duas dezenas de soldados paquistaneses foram mortos e cerca de uma quinzena ficaram feridos durante um bombardeamento da NATO num posto de controlo no noroeste do Paquistão. O ataque ocorreu na região tribal de Mohmand com helicópteros vindos do Afeganistão. A Força Internacional de Assistência e Segurança diz que foi aberto um inquérito para averiguar as circunstâncias do incidente. A reação do governo paquistanês não se fez esperar. O primeiro-ministro enviou um forte protesto para a NATO e para os Estados Unidos e ordenou o bloqueio da passagem das colunas de abastecimento para os soldados da Força Internacional que passam pelo território paquistanês.